Mais uma vez Virem até o final, rejeitar porque temor Só aqui, almas divergentes com a mesma respiração Sobre as águas e são voo prontas pra lutar Então, vamos para o mesmo lugar Se tentarem te derrubar, colgar pelo céu Jamais deixe a escuridão te parar Porque ela não vai mudar quem você quer ser Não há coragem Vai quebrar savia ou fraqueza Uma porta no vazio Hoje se abrirá Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Não vai dar uma vez Mais uma vez